FOX BEATS 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 Até não queria mais o corpo não apresse, porque tu és muito boa, eu admito boa Só quero tentar rechar, me mudar você me causa stress Até não queria mais o corpo não apresse, porque tu és muito boa, eu admito boa Não para de me habitar, sobe e desce, sobe e desce, sobe Não para de me habitar, sobe e desce, sobe e desce, sobe Não para de me habitar, sobe e desce, 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 Os bem que quer Os nomes do meu mestre Fuck the beat Feste Não para de Mames do meu mestre